Por menos Estado e mais liberdade. Do poder judiciário, jurisprudência. Acerca do tema, focando principalmente na relação com as armas de fogo. Por que eu tive a ideia de iniciar esses vídeos? Muitas pessoas me perguntam, por exemplo, no caso da legítima defesa, né? Pessoas que têm armas de fogo visando defesa pessoal. Perguntam assim, pô, mas se eu der mais de um tiro, configura a legítima defesa ou não? Se eu tiver o porte de arma, eu tenho legítima defesa? Se eu não tiver o porte de arma, eu não tenho legítima defesa? Ou seja, perguntas que a gente nota que a pessoa não faz a menor ideia do que é esse instituto. Então, para comentar, para a pessoa saber onde que está e como se dá a relação disso, eu tenho que falar um pouco sobre, por exemplo, teoria do crime. Explicar ali o conceito atual de crime, fato típico, ilícito e culpável. Também, para o raciocínio, para a pessoa entender como chegamos até aqui, eu tenho que falar um pouco sobre a evolução histórica da teoria do delito. Falar sobre o causalismo lá, falando sobre Van Ex von List, Bellen, o neocantismo, Nesgler, enfim, chegando no finalismo, que é a teoria adotada desde a reforma de 84 na parte geral do Código Penal, que é o finalismo de Veltzer. Nós estamos já numa fase pós-finalista, né? Já colocando aí tipicidade material, né? Imputação objetiva, aí eu tenho que falar de funcionalismo, principalmente de Roxine, né? A gente pode também fugir um pouco das teorias adotadas aqui no Brasil para que vocês tenham um paralelo, uma comparação. Então, eu posso falar sobre Jacobs, também no direito minimalista, tem grande relevância. O professor Zaffaroni, né? Tem até um livro que escreveu junto com o Nilo Batista. E aí, enfim, né? Eu posso estar também incluindo isso para que vocês tenham um paralelo, né? Um raciocínio diferente também da teoria adotada pelo nosso legislador, mas principalmente focando no que é o Brasil hoje, como o que é crime, né? O conceito analítico, né? Eu não estou falando crime sobre a perspectiva moral, ética, não. Eu estou falando crime é o que você consegue extrair do texto legislativo, né? Da lei, você consegue extrair, definir, né? E aí eu saliento também, gente, que esses vídeos aqui são voltados para o público leigo. Internet é um meio que vocês têm que tomar cuidado, porque eu também não sigo, não faço roteiro, eu não tenho condições de seguir ali, estruturar certinho. Então, é para dar uma noção para vocês. Eu posso, inclusive, errar. Meu conhecimento é raso, eu não tenho muita profundidade nesse meio. Então, assim, eu peço até que vocês tomem cuidado. É para ter uma noção geral. Eu posso cometer erros aqui, como eu estou dizendo. E não é nem questão de cometer erros também, não. O direito, a aplicação dele é uma construção hermenêutica. Carece de interpretação, né? Então, inclusive, teorias adotadas, pensamentos, né? Por exemplo, eu falei, tipo, ilícito culpável, um conceito analítico de crime. É a teoria tripartida, né? Finalista da ação de Weltzer. Tem o professor Damage Jesus, por exemplo, que adota a teoria bipartida dissidente. É uma divisão mais acadêmica, porque na consequência prática irá ser necessário o elemento da culpabilidade, né? Mas a culpabilidade é mero pressuposto de aplicação da pena. Então, pode ter doutrinadores que adotam pensamentos diversos, né? Diferentes do que eu adoto. Quer dizer, o que eu adoto é muita pretensão. Do que os doutrinadores que adotam e eu leio pouco sobre o assunto e estou passando aqui para vocês. Então, na verdade, é algo para leigo, né? É algo para dar uma base. Eu defendo demais. Eu acho que é extremamente necessário ter isso em escolas, em ensino fundamental, em ensino médio. Pelo menos direito material, né? Ter uma noção de direito constitucional. Enfim, né? Teria que ter uma noção disso nas escolas, porque é as regras do jogo. É o que você pode ou não pode fazer. E quem constrói isso? A política, né? Novamente, aí a política, né? A política que diz que você pode fazer aquilo ou não pode fazer aquilo. Através das normas jurídicas que são criadas, né? Então, e o direito estuda tudo isso, né? Sistematiza e estuda tudo isso. Então, a pessoa que não se interessa pela política é mero objeto na relação do poder, né? Ela não é sujeito. Ela não é uma pessoa que se afirma e participa da construção disso. Ela é um objeto no qual recai a conduta política. Oh, você não pode andar nesse lugar. Por quê? Porque a lei diz isso. Ah, não, mas eu não concordo. Eu quero poder andar nisso. Se você vota nulo, se você não desfilha a partir de polícia, se você não sai candidato, se você não frequenta a gabinete, se você não olha o que os políticos estão fazendo, se você não fiscaliza, não cobra, não se manifesta, se você fica inerte, você é o quê? Você é objeto. Vai ser assim. Ah, não, faz lá pra você ver como é que não vem a polícia e não te prende. Né? Então, quer dizer, isso é que é poder. A capacidade de impor a outra é a sua vontade. Se você não participa da política, não tem dias que falam, ah, eu voto nulo e tal, porque a política é sugerada, o Brasil não vai voltar, não vai melhorar nunca, não vai mudar nada. E aí, então vai pra sul, tomar tiro de borracha, cheirar gás de lecrimogênio, vai lá. Não estou dizendo que as manifestações não são importantes. São importantes até para mostrar indignação, mesmo que seja de forma pouco crítica, mesmo que as pessoas não façam a menor ideia do que o país precisa, no mínimo para mostrar. Aqui, ó, estamos insatisfeitos, né? Há coisas que a gente não está satisfeito com as coisas que estão aí. Então, até para mostrar, né? Então, eu acho necessário também a manifestação, mas isso só não faz relevância, não tem relevância nenhuma. Bom, mas enfim, para não desviar muito o assunto. Então, assim, eu acho que devia ter escolas, isso não são direito material, pelo menos. A direita processual é mais instrumental, é bom também, para você entender, né? A forma pela qual se materializa a prestação judicial, né? Então, o processo, no âmbito penal, né? A gente vai comentar sobre isso. Eu vou tentar focar, principalmente, já que tem essa relação, né? Com as armas de fogo e, no caso da legítima defesa, pertence a uma excludente de licitude, é um fato típico que você pratica um paráculo, uma causa justificadora, né? Então, pertence ao direito penal, não é isso? Então, eu tenho que falar também, aqui é adotada uma teoria do princípio da intervenção mínima, né? Direito penal é o último raço, ele é subsidiário aos demais ramos do direito, ele só é chamado para chamar para quando a coisa realmente está feia, digamos assim, né? Ele é o irmão maior, né? Então, no caso aqui, na teoria do princípio da intervenção mínima, né? Do garantismo penal, etc. E o processo, ele é uma garantia, né? Porque é uma forma de autolimitação do Estado, né? O Estado, esse us puniendi, né? Essa pretensão punitiva, o direito de punir, que é monopólio do Estado, ele só se dá através do processo, né? Então, é uma forma até de garantia e de autolimitação do Estado. Então, é importante também, eu vou também fazer vídeos nesse sentido, dando uma noção básica para você. Volto a repetir, é vídeos voltados para a lei para dar uma noção básica. Mas focando, principalmente, em direito material, vou tentar seguir isso, né? E aí vou passar a parte geral do código penal inteiro, né? Começando ali com a aplicação da lei no tempo, no espaço, contato de prazo, passando por toda a teoria do crime, né? Também fala de erro, né? De tipo, de prolipção, de tipo permissivo, né? As discriminantes e putativas, concurso de agentes, né? Concurso material, concurso formal, enfim, né? A teoria da pena, o sistema trifásico de definição de pena, falar sobre as causas de extinção da punibilidade, enfim, né? Também entrar na parte especial do código penal, pegando exemplo, se a gente ver a estrutura do tipo penal, né? Enfim, coisa assim para dar uma noção para vocês do que é, e aí fica mais fácil das pessoas até saberem, né? Essa coisa de legítima defesa, ah, se eu der mais de dois tiros, aí desconfigura a legítima defesa, não, isso aí, como eu disse, uma construção hermenêutica, e o direito, a aplicação dele, no caso concreto, principalmente, ele tem cunho axiológico, valorativo, né? Não é assim, ah, o sujeito matou, então ele vai ser preso, vai ser... Não é assim, senão precisa ter juízo, precisa ter promotor, precisa ter advogado, construir um sistema digital mesmo, de forma automática, onde você inserir os dados, ah, matou, matou, quis matar, não está amparado por nada, então condena, precisa ter juízo, precisa ficar gastando esse dinheiro todo, pagam sala de juízo, pagam sala de promotor, advogado, tudo isso, né? Então, claro que exige, se tem um juiz lá e é um ser humano, ele está lá para poder pensar, para poder avaliar e aplicar a lei ali, inerte, no caso concreto, isso não precisa ter. Então, é uma construção, e aí você tem que entender isso, né? Como é que funciona, onde é que está isso na prática, então... Mas reforço novamente, o meu conhecimento é raso nesse sentido, tá? Eu acho até besteira, as pessoas ficam falando, tem que ler e tal, primeiro que você tem que saber o que você está estudando, né? Porque, por exemplo, você que está começando agora, você pega o contato, se você vai pegar, é manual, você tem que pegar, é coisa mais básica para estruturar o seu pensamento, e aí você tem que escolher, principalmente se você está iniciando, um doutrinador que tenha uma linguagem mais clara, né? Voltado aqui para o nosso direito, sei lá, Rogério Greco, por exemplo, é muito bom, né? Para quem está iniciando, estudando aí a parte geral. Então, você tem que pegar, é manual, é coisa mais básica mesmo, para você ir segmentando o seu raciocínio. Se você pegar livros onde serão feitas críticas, comparar com estruturas, pensamentos, ou desenvolver, até, é extremamente importante, até por uma criatividade institucional, uma imaginação institucional, para poder mudar as coisas, ou resolver os problemas que nós temos, né? Evoluir, melhorar, etc. É necessário isso, um pensamento, mas é com o tempo, né? Então, não adianta você pegar, já, tem que ler, vou sair lendo tudo, tal, não bagunça. Até para você aprender, você tem que ter uma certa organização, né? E no Brasil, isso não é incentivado. Eu acho que não é nem culpa das pessoas, não. Às vezes, você fala, ah, o brasileiro lê pouco e tudo. O próprio meio aqui é complicado, não é incentivo nisso, né? Meio acadêmico mesmo, de forma geral, né? As pessoas, quando o professor não dá aula, os caras soltam foguete, oba, maravilha, e tal, né? Ó, termina a aula antes, e tal, quer dizer, até, de forma geral, claro que tem exceções, né? Mas, de forma geral, até mesmo, a própria interação social, nesse sentido de querer aprender, no Brasil, não há esse certo, né? Não há incentivo, e isso deve começar lá de trás. Isso não é culpa de uma pessoa isolada, não. Tem que começar lá, por isso que é educação básica. O Estado tem que investir pesado na educação básica. É na formação ali, ensino fundamental, ensino médio, principalmente ensino fundamental. Investir pesado ali, quando o seu nome está começando a vida. Senão, não adianta aqui ficar querendo dar bolsa, não sei o quê, e tal. Não adianta. Tem que, lá atrás, o sujeito nasceu lá, já investir pesado na formação do sujeito, lá na fase que o sujeito está sendo construído, né? O seu caráter e tudo. Se não investir lá, não adianta. Não adianta. É, né? No Brasil é o contrário, é o oposto, né? Que é feito aqui. Então, mas, enfim, É, pra não ficar, né? Você ficar esticando demais o vídeo. É só uma introdução mesmo. E eu vou começar já a fazer os vídeos. Não tem uma ordem, assim, do que que eu vou fazer, sobre... Eu vou ir colocando. E é intitulado, Drops Jurídicos, justamente por causa disso. Eu vou pegar, por exemplo, Direito Penal. Aí eu pego lá o artigo primeiro, anterioridade da lei. Não no crime, não na pena, sino e legia. Aí eu pego as funções da lei, lex certa, lex previa, lex scripta, lex escrita, e pego lá, explico pra vocês como é que é a aplicação da lei no tempo e tal. Enfim, coisas assim. Pego dispositivos, né? Por isso, Drops Jurídicos, pego uma coisinha ali, um dispositivo, um artigo, explico sobre ele. É claro que tem vídeos, por exemplo, pra eu dar uma noção de teoria do crime, eu tenho que sistematizar. Eu tenho que falar até as dificidades, os requisitos. Isso aí eu tenho que falar, eu finalizo, né? Com velhos, aqueles elementos anímicos, psicológicos, que estavam dentro da culpabilidade anteriormente, foram puxados pra atipicidade, do óleo e culpa. Tenho que explicar onde é que tá a estrutura disso. Eu vou fazer desenhozinho, não vai ser uma coisa só falada, não. Vou colocar a câmera e vou fazer desenho, citamos artigo lendo com vocês, junto os dispositivos da lei. Mas eu tenho que criar isso, né? Relação de causalidade, eu vou ter que falar conduto, né? Excausal, o resultado, vontade de consciência voltada ao resultado, diferenciar isso, dólar direto, dólar indireto, dólar eventual, dólar alternativo. Eu tenho que explicar sobre culpa, crime comissivo, crime omissivo, omissivo próprio, impróprio. Enfim, eu tenho que sistematizar isso, aí serão vídeos assim, resumar a teoria do crime, resumar a teoria da pena, serão vídeos que não vão pegar isoladamente um dispositivo da lei. Mas outros, mais curtos, serão assim, achei que primeiro era a teoria da lei, eu vou pegar e vou destrinchar desta forma. E aí eu vou colocando o playlist no canal pra vocês, quem tiver interesse em assistir, pra ter uma noção, eu acho extremamente, repito, extremamente importante isso, saliento novamente, meu conhecimento é raso nesse sentido, tô aprendendo ainda, inclusive. Então, tome cuidado, pesquisem, tá? Leiam, busquem informações, se vocês puderem, é muito louvável isso. Tem excelentes vídeos pela internet também, que vocês podem aprender, então, aqui eu vou tentar focar mais na proposta que eu mencionei aqui, que eu explicitei aqui nesse vídeo pra vocês, mas tem excelentes vídeos, muito mais completos, excelentes textos, artigos, internet, mas tá cheio, tá cheio, muita coisa boa, então, eu peço aí que vocês tenham esse cuidado, né, de simplesmente não acreditar no que eu tô falando aqui não, tá? Por causa das minhas próprias limitações e também, o direito, ele é uma construção hermenêutica, né, de interpretação, mas enfim, então é isso, gente, eu agradeço aí a paciência de todos em assistir o vídeo até aqui, e vamos lá, espero que vocês gostem desses novos vídeos. Vou continuar, obviamente, com os vídeos de armas de fogo, né, vídeos que eu faço também no canal, vai continuar sendo o foco, mas aqui é só pra dar essa noção mesmo. Então, obrigado, gente, e até os próximos vídeos.